O que foi isso? Tremor de tempo. Gideon, qual a fonte? Uma aberração aconteceu em 1962. Parece que alguém fez um buraco no muro de Berlim. Ray? Pelo jeito, essa foi a última gota dada. Olha, o negócio tá brabo, né? É, os rasgos no tecido do templo. Gideon traz um percurso a Berlim Oriental em 1962. E aí, garoto? É contigo. Vamos ver se você realmente é rápido. Tá beleza. Você vai querer segurar firme. Até mais. Velocistas. Eu odeio velocistas. Quase tanto quanto eu odeio aquele cara. E aí, olha só o que eu encontrei. Meu amigo! Ray, que bom que voltou. É, a louça te espera. E eu mal posso esperar pra lavar. Rip? É bom te... É mesmo bom ver ele? Espero que o seu sequestro tenha dado informações sobre os planos dos nossos oponentes. Sim, eles precisavam que eu reacendesse o totem do fogo, usando isso. Outra boneca? Que incrível. Bom, na verdade... É... É... Oh, caramba. O segredo. Pra fusão a frio. Que é... É bem épico. Agora só falta o totem do fogo. Ah, tá falando disso? É... Como conseguiu? Bom, eu vi no bolso do Damien Dark e pensei... Cara, isso daria um ótimo souvenir. O quê? Que ótimo. Eu posso trabalhar pra juntar isso agora mesmo. Aí vai ficar três contra dois. E com o seu quatro contra um. É bom te ver. É bom te ver também. Bem-vindo de volta. Durante a nossa visão, descobrimos que o meu totem foi corrompido. Mas também descobrimos porque os Dark gostam tanto de anacronismos. Quanto mais a linha do tempo for corrompida, mais fraca fica a prisão que segura o Malus. Se eles continuarem destruindo a história, o demônio vai ser libertado. Você devia avisar a agência do tempo. Imediatamente. Gideon, liga pro diretor Bennett, por favor. Seja rápida, agente Sharp. Tenho que impedir que Alexander Hamilton veja o musical Hamilton. Por que todo mundo tem ingressos pra isso, menos eu? Diretor Bennett, tivemos avanços na investigação do Malus que precisa saber. Como você ter prendido o diretor Hunter? Eu ainda não prendi ele. Exatamente. Olha, nós temos problemas maiores agora do que punir o Rip pelo que houve com os agentes. Eu duvido que os agentes falecidos concordassem com você, senhorita Lass. Então coloca o musical Hunter agora mesmo, senão vocês vão... Ai, meu Deus. Na verdade, é o Grodd. Ah, vai, eu sinto muito. Ele era um bom homem. Eu acho. É, é muito triste. Infelizmente, acredito que com essa tragédia, você se torne oficial de maior nível na agência. Posso voltar ao trabalho? Diretora Sharp. Ah, sim. Eu acho que com essa tragédia. Obrigado.